Esse é o exercício de dificuldade média. Ele seria uma corrida de revezamento. São duas equipes e os integrantes de uma mesma equipe ter que tocar nas mãos e tocar no cone. Assim que eles tocam no cone, eles correm, voltam para o outro membro da equipe. A distância dos cones e a quantidade de pessoas em cada equipe pode ser ajustada.